Bem amigos do canal Diversidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde nós vamos falar hoje da paixão nacional do Brasil, o futebol, e de Moçambique também. Amém. Ô pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no nosso canal, que deixou o like lá, estamos com 52 inscritos e obrigado mesmo do coração, continue compartilhando nossos vídeos, e como meu amigo já falou aqui hoje, vamos falar uma coisa diferente, vamos falar sobre o futebol. Vocês já ouviram falar de futebol moçambicano? Brasileiro é um país grande, todo mundo se escuta falar de futebol. E moçambicano, vocês já ouviram falar? Então é isso que a gente vai falar depois da vinheta. Pessoal, hoje nós vamos falar de futebol e vamos começar a falar sobre a seleção brasileira e como é o futebol no Brasil. Acho que o futebol brasileiro, em geral, internacionalmente é um pouco conhecido, tem alguns jogadores que são famosos, recentemente o Neymar, Caicá e toda aquela questão. Mas em geral o futebol no Brasil é muito mais que um esporte, quase que um estilo de vida. As pessoas por aqui amam futebol, independente de questão financeira ou questão de onde vive, quando tem uma partida de seleção brasileira, é todos juntos pela amarelinha, todos juntos pela seleção. Então todos se juntam para vencer as partidas, é como se cada um fosse um técnico, cada torcedor é um técnico. Então cada um dá a sua opinião, ah, o time está jogando mal, precisaram de volantes. E isso é bem interessante no Brasil, essa coisa, se o time vence, você vai zoar o rival. Então o brasileiro é apaixonado por futebol. Fora isso a gente tem cinco títulos mundiais, né? Cinco títulos de Copa do Mundo, todo mundo está louco pelo Hexa. Mas assim, eu já vi algumas seleções africanas participarem de mundiais. Já vi Nigéria, já vi Gana, já vi África do Sul na época da Copa do Mundo. Agora também nunca, é Angola, é, mas nunca ouvi falar a respeito da seleção de mandas, do qual acabei conhecendo recentemente. Então eu queria saber o histórico da seleção de mambas com a Copa do Mundo e tudo mais. Então galera, esse assunto é um meio delicado, porque de fato a seleção moçambicana nunca participou da Copa Mundial, Copa do Mundo, né? Nós estávamos a pesquisar, inclusive esse dia estávamos a ver o histórico lá e nunca participou em nenhuma Copa Mundial. E isso de fato é muito triste, né? É muito triste, porque eu estava buscando pelo histórico, até Zimbábue já participou um ano na Copa do Mundo. Mas o Moçambique, pela qualidade de futebol que eles têm lá, eles ainda não participaram nisso. É algo crítico, inclusive, hoje é uma das críticas que tem lá no meu país, né? Todo mundo está revoltado com a seleção moçambicana, que só ganha quando está em casa, como todo mundo sabe. E está todo mundo revoltado com essa situação de futebol de mamba. E eu venho me questionando às vezes, de vez em quando, será que é porque a seleção moçambicana não tem essa capacidade de futebol, não consegue... E na verdade não é isso não, aqui de fato é Moçambique, tem muitas pessoas que jogam futebol, tem muitas pessoas que têm um talento bom, tem muitas pessoas que têm habilidades, sabe? Que têm mérito de poder estar na seleção moçambicana. Então, infelizmente, como o futebol é um desporto, igual você falou, lá também todo mundo ama futebol, sabe? Todo mundo gosta do desporto, porém agora é o mamba que não está ajudando nesse sentido. É uma decepção para mim ver o meu país não participar do Mundial, inclusive nem participar das confederações africanas lá, os campeonatos que têm, sabe? De ganhar o título, que eu vi histórico lá, não tem. Então, para o tamanho de Moçambique, para o tamanho da seleção moçambicana, eu acho que é a hora de correr atrás, viu? Que de fato, futebol Moçambique tem. E bola, onde tiver bola, todo mundo está lá, todo mundo joga, todo mundo gosta de futebol. Porém, eu acho que às vezes é oportunidade, falta de oportunidade. Falta de oportunidade, tem toda essa questão também de oportunidade. Muita gente comenta isso, tem muitos jogadores bons para o Brasil inteiro. Mas às vezes a falta de oportunidade é o que não deixa o cara brilhar. Inclusive, falando nisso, por exemplo, lá na Nigéria, né? Nigéria tem muitas parcerias com Chelsea, entre outros, esses clubes grandes da Europa, que investem muito em meninos lá. E isso ainda é muito fraco lá em Moçambique, muito fraco mesmo. Então, se desse mais oportunidade com os meninos lá, a coisa seria outra. Inclusive, falando nisso, eu vou passar um pequeno vídeo agora aqui, e depois do vídeo a gente volta. É a prova do talento dos moçambicanos. A pior barreira mesmo é a autoestima, tá ligado? É porque, mano, sem maldade, quando você nasce num lugar como esse aqui, as pessoas te empurram pra baixo mesmo, a sociedade inteira te empurra pra baixo pra você não acreditar mesmo. Nós temos que ir pro mundo e mostrar a nossa verdade, contar a nossa história, tá ligado? Isso foi uma coisa que eu sempre acreditei, assim, desde o começo. Eu não sabia as ferramentas. Olá, mette a mão no pandeiro, quem gosta do tempero vai querer sambar? Corre lá, mete a mão no pandeiro Quem gosta do bebê vai querer sambar Oi, bota a bola no chão, gente bamba Coisa de brasileira, futebol e samba Oi, bota a bola no chão, gente bamba Coisa de brasileira, futebol e samba Adeus Que não entendo nada de nada de futebol Que no impedimento a cabeça dá quase um nó Sempre para e dispara, que dá no coração Quando a bola é na praia e quase é gol E o verde com o amarelo grita o show Do camisa 10 faz o nosso time eterno campeão Agora é XA Adeus Só vira folha no resto do ano Na Copa do Mundo vira o sauro filiano Não tira a camisa nem por reza pra O vacara e o chão do bairro todo Na parede a bandeira abraça o jogo E lá em casa o hino da felicidade Viram só Viram só Uh, uh, ah, ah Vou torcer pra gente ganhar Agora é XA Uh, uh, ah, ah Vou torcer pra gente ganhar Agora é XA Bola na rede pra fazer o gol E quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estrazo é um estandarte Uma fedurada na parede do quarto Distintivo na camisa do ano recorte Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos subir rapazinha Começa Ofereis Você desaparece Com perto dele E você desaparece E você desaparece Faço movimento pelo meu time Se ele perder aquele doro imenso o Enve Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de merrar A Chuteira veste o pé." Descalço o tapete da realeza verde Olhando para a bola eu vejo o som Estarrolando agora é uma partida de futebol E o meio, meio campeão é o lugar dos craques Que mora a bola do time todo pro ataque O centro é bote o mais importante que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na realeza O perdoleiro é um homem de elástico Os dois saqueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Bala na trave não altera o placar Bala na área sem ninguém pra cabecear Bala na rede pra fazer o gol Que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meio, meio campeão é o lugar dos craques Que mora a bola do time todo pro ataque O centro é bote o mais importante que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapazinho Bom, depois desse vídeo motivacional E desse gululeiro em atuação Não, tomou todas as vozes Ah, mais uns grandes gululeiros em atuação nesse vídeo Eu gostaria de mandar um abraço a todos os inscritos Agradecer pela oportunidade de estar assistindo No nosso canal Chegamos a 150 visualizações Já foi um ponto marcante No Brasil você torce Ou mesmo de Moçambique Que eu descobri alguns times interessantes Testáfrica Red Bull Então pode deixar nos comentários Vamos lá acompanhar o Moçambola Moçambola de futebol Estou torcendo pra testáfrica Não é? É boa Que é de lá, da minha província Estou saindo lá então Estou torcendo Então um abraço a todos vocês E até o nosso próximo vídeo que sai amanhã É, amanhã Obrigado galera Se inscrevam aí no nosso canal como já pedimos Deixa o seu like Que isso ajuda muito pra nós E compartilha esse vídeo E não ia deixar esse vídeo terminar Sem eu parabenizar todos os são paulinos Pela vitória de ontem Valeu Valeu